Ai, eu acho que meu dente tá sujo, viu? Ô, fiado, eu acho que meu dente tá sujo Um, dois, três E sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal maravilhoso E hoje eu acho que eu estou tendo um déjà-vu, déjà-vu, sei lá como é que fala Cada um fala de um jeito Porque meu namorado está aqui, ó Dentro do carro Por que será, hein? Não sei Por quê? Abre o vidro, vai Abre o César Ah, que menino, ele trancou a porta e me deixou pra fora, sabe por quê? Porque hoje é dia de gravar o meu namorado dizendo sim a tudo no shopping Lembra que no último vídeo, meu namorado dizendo sim a tudo no mercado Eu pedi pra vocês deixarem 40 mil likes pra gente gravar esse vídeo? Pois é, tem mais de 200 mil likes o vídeo e eu vou cumprir hoje Hoje eu vou realizar esse desejo do meu namorado dizendo sim a tudo no shopping Fiz até uma lista de tudo que eu vou pedir e ele não pode dizer não Ai, meu Deus, será um sonho? Já vou falar pra vocês deixar 100 mil likes nesse vídeo Pra gente gravar o meu namorado dizendo sim a tudo no restaurante No restaurante Ih, rapaz Eu vou pedir tudo que eu quiser comer Ai, ele não vai poder dizer não Ele já tá assim ali com a mão no rosto, meu Deus Eu vou matar essa menina Essa menina vai me falir Compartilha muito com seus amigos Comente um se você quer mais vídeos assim E a gente precisa de uma coisa Pra gente iniciar, dar início aqui nesse conteúdo que eu criei, entendeu? Esse conteúdo maravilhoso Que meu namorado abre a porta Isso Você tá com essa carinha por quê? Eu estou precisando de várias coisas de beleza, de vestuário E eu coloquei nessa lista pra você me dar de presente Pensa que é meu aniversário Dia das crianças Presente de dia das crianças Por que vocês apoiam ela nessas ideias? No shopping? Ela pediu 40 mil Vocês deixaram 200 mil Nesse vídeo eu pedi 100 100? Pra ir onde? Pra ir no restaurante E você não falou ruim pra nada? O restaurante É aquele lá Que eu não vou citar o nome aqui agora Pra deixar pro próximo vídeo Que? Tá louca? Aquele restaurante Então ele mesmo que a gente vai Ah tá, é injusto 100 mil likes Não amor, não é injusto não Vamos fazer assim Já que você tá achando injusto Que no outro vídeo do Dizendo Sim eu fiz errado Eu confesso que eu fiz errado Peço desculpas Só que faz um outro Dizendo Sim Eu prometo que eu faço certinho Só que primeiro você tem que gravar isso Não, não Eu tenho uma ideia E realizar meus vezes Eu tenho uma ideia Ela pediu 100 Em 120 mil likes Eu faço um vídeo da Tainá Dizendo não Não Pras coisas Tipo assim Quer um sorvete Tainá? Ela não Ah é? 120 mil likes Eu vou fazer hoje Você topa? Eu topei todos Eu topo 121 mil likes O meu namorado me leva no restaurante Não pode dizer não pra nada Não 121 mil likes Quero 121 mil likes nesse vídeo 125 mil likes Ela é Dizendo não Não, eu aceito do restaurante Você aceita? Beleza Fechou Fechado Fechado Você não pode dizer não Você não pode dizer não Não Você vai ter que comprar tudo que eu pedir Tá bom Tô falando sério Não é nada parado Não é nada parado Mas só tá ligado Primeira parada Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu É no shopping É no shopping Que é a única coisa que tem pra fazer na nossa cidade Vamos gastar 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 É hoje, hein Que eu vou comprar Hummm Aqueles shorts Sim, eu tô precisando Estou precisando Voltando ao que eu estava dizendo Ou que eu ia dizer Eu tive uma ideia Vamos lá no nosso Instagram Vamos lá no nosso Instagram Na nossa última foto que a gente postou E deixe ideias na foto Pro que o Gabriel tem que fazer pra mim Acabamos de chegar Nós vamos começar a brincadeira da Aparecida Né Aparecida Qual que é a nossa primeira parada Yubi O que você deseja Uma base Uma base Sabe aquela base Pra mim fazer o meu tutorial no Instagram Ah, é por isso Vai, blogarinha Só por isso que você não tá fazendo Porque você não tem a base Entendi, gente Só por isso, ó Ela não tem a base Eu não tenho base Eu não tenho primer Eu não tenho bronzeador Mas a base é importante É um processo importante da maquiagem Entendi, gente Então a gente tá indo ali na loja Pra você comprar, né? E você que vai pagar também, né? Claro que não, você Então, gente Sejam bem-vindos O meu namorado dizendo sim pra tudo No shopping No shopping Amor, tampa esse sol Que ele tá afetando o meu brilho Ai, gente Chegamos aqui na loja Ela vai comprar uma base Carolina Herrera Não, parecida É o que você usa Perfume Dolce Cabana Parecida Não vale isso Nossa, eu tô tanto em perfume Não vale Ah, se comp... Que perfume Você acabou de comprar um Ai, vamos comprar uma base O que você vê, querida, aqui? A minha base E um short Ah, não Oi, boa tarde Tudo bom? Então, eu preciso dessa base Mas eu não sei a cor dela Eu pedi duas coisas, né? Eu pedi uma base E daí eu passei na frente da loja E pedi um pincel Pro meu amor lindo, maravilhoso Pra passar base Porque eu não tinha, né? Agora eu tenho E acabei não mostrando pra vocês Então, meu amor Eu quero um pincel de comprar base Você comprou pra mim? Eu já comprei Fala sim Pra galera ver Acabei de comprar uma base E um pincel de passar base E um pincel de passar base Pra perder Querida, agora vai ser muito tutorial Tutorial O que você quer agora? Deixa eu ver minha lista Ela tem uma lista Não, ó Eu troquei pincel Pelo shorts Aparecida Você tem que fazer coisas Que cabem no meu bolso Olha esse brinco lindo aqui Vem cinco reais Do que acha? Que não, amor Você não pode falar não Meu Deus Eu tô fazendo tudo errado agora Eu queria tal Com um banquinho Pra pôr na minha orelhinha Ou uma aliancinha nova Hum, hum, hum Tá, amor Você é boazinha agora Obrigado A cara desse Eu quero um caputino gelado Ah, isso é de boa Você compra pra mim? Compre um caputino gelado Você compra pra mim? Compro, sim Eu quero que você fala alto Não pode ser muito alto Mas pode ser alto Porque alguém tem que ouvir Que esteja ao nosso redor Eu te amo, Aparecida Você tá de sacanagem Nem vai dar pra me escutar Porque tem música alta Eu te amo, Aparecida Não, mas eu Não, não, não Eu te amo, Aparecida Valeu já, já valeu Já valeu Fala, tô falando Eu já falei com você Eu te amo, Aparecida Pronto, tá bom Ah, tá bom Ele mande pra mim Chegamos aqui Aparecida me pediu agora Caputino gelado no chão Olha, gente Ela vai mostrar que a gente comprou Porque aquele dia Vocês falaram que a gente não mostrou Que a gente comprou, lembra? Foi R$19,90 Essa base eu nunca usei Não sei se é boa Foi essa base R$19,90 Isso aqui foi quanto? R$59,90? R$57,90 R$57,90 Esse pincel aqui E isso aqui? Isso aqui R$11 e pouquinho R$11,75 cada um Já comprei algumas coisinhas que eu queria Que são a base Pincel O pincel, na verdade, nem estava na minha lista Mas aí eu falei Amor, você compra pra mim? Ele falou sim Só que daí a gente não tava gravando Aí por isso que eu pedi pra ele falar sim depois E eu fiquei muito feliz Porque é uma coisa que eu queria há muito tempo O que você precisa aqui? Posso comprar blusinhas pra mim ir na academia? Não posso recusar, né? Pode Pode Fala Fala, Douglas Fala o quê? O que que eu ia ouvir? Posso comprar as blusinhas pra mim ir na academia? Sim Sim Ou Sim Sim ou sim E você vai falar não? Você não pode falar não Você está proibido a falar não Sim Fala Sim Sim Tá bom Vamos comprar Posso comprar essa canção? Blusinha você pode Tá, então vamos comprar na... Ah, amor, isso aqui, ó Não, Tainá, foco Posso comprar uma liqueira pro nosso novo apartamento? Foco Foco O que que você precisa? Blusinha Então você compra uma blusinha Não, Tainá, você disse blusinha Então você vai comprar uma blusinha E acabou Sabe qual que é o melhor dele? Que eu falo e ele buga Depois que ele prepara e pensa Ai, meu Deus, ela tá pedindo outra coisa Não, eu não vou ajudar nada Você vai comprar e eu só vou falar sim Eu vou sentar Tá, né, você disse blusinha, meu amor? Sim Sim ou sim Amor, não ouvi direito Não Sim ou sim, Gabriel? É só blusinha, eu deixei Então por que que você tá pegando short? Porque eu estou precisando de um shortinho Meu Deus Tá, não tem vergonha, gente Não tem vergonha O que foi que você tá falando? Eu não ouvi direito Fala aqui no meu ouvido Não, não tô obrigado Fala aqui no meu ouvido Isso é agressão Isso é agressão Isso é agressão que eu vou te bater Isso é agressão Isso é agressão Outra, né, eu pareço uma louca no meu da noite Você vai levar tudo isso aqui, meu bem? Uma, duas, três Quatro, não Não, quatro não Não, vou levar só duas Vamos experimentar Duas? E uma só, meu bem Tá, vai experimentar Nossa, vou deixar que você tá me deixando do sério já Vou experimentar o primeiro look Primeiro eu vou ter que fazer um strip-tease aqui Então vocês não podem ver Você escolheu o que você quer, Priscila, já? Aham, estou em dúvida Sabe o que eu queria muito? Eu vou gravar esse vídeo mais vezes Ah, você quer gravar, né? Por hoje é só, virilas É, né? Acabamos as compras Não, hoje a Tana pegou leve Porque lá no mercado a Tana pegou pesado comigo, mano Na moral Ela comprou muita coisa É que ele olhava pra minha cara e falava assim Já chega, né, amor? É só isso, né? Acabou? Mais alguma coisa? Ah, amor, por favor Tá bom, né? Já gastei muito no mercado Finaliza seu vídeo Foi uns trezentão Sério mesmo Então é isso, pessoal Se vocês gostaram desse vídeo Já sabe, né? Não Deixa o like aí Gente, 125 mil likes Eu vou levar a Tana Pra falar não pra tudo, tá? 125 mil likes Ele vai fazer um dia Que eu não vou poder dizer sim Só vou poder dizer não Espero que tenham gostado desse vídeo Deixa muito like Se inscreve no canal Ative o sininho Compartilha o vídeo E, amor Não Eu acho que eu desvalquei Meu namorado esse mês Mês que vem não vai ter cinema Ixi, hoje não vai ter cinema, né? Não Sério, vida? Sério Sério? Sério Você jura? Juro Nossa, amor Eu queria tanto assistir o desenho Você também sai pedindo demais, né, meu filho?